XERIFÃO 3D Adãoão, 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 Adãoão Primeiro tu é bola, depois sentar no fréu Adãoão, 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 Adãoão Primeiro tu é bola, depois sentar no fréu Doibido fumar, diz o aviso que eu li É doibido fumar, pois o fogo pode pegar Nem adianta o aviso olhar, pois a prata aqui agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar É doibido fumar É doibido fumar É doibido fumar É doibido fumar Me vê, vou moleque, vou no bag, hoje eu trouxe o dirigente do top Eu vou um bag, vou um bag, sempre existe mais dinheiro, pode As mais tocadas do rock doido, você ouve aqui Canal das Aparelhagens Sua prima, mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me vai Imaginando o tempo que chega de novo Vou botar pro passado e escrever tudo de novo Tô gozando os setenta e voltar com o meu soco Tô com uma maciaca, uma bombada que vem louco Tomando um busque na balada De grama de arte ninguém entendia nada Já já no espaço e tempo você tá lutando tudo Você sabe que isso é impossível, a gente já tá tudo de louco Essas ideias não vai curar tua bomba Mané do tipo que flode, é do tipo que te honra Falei cê tá bem gostosinha, então segura a sua roda Hoje cê me imagina a cena quando ela vive Toma o leque, toma no beque Puxa, trouxe o vídeo cheio do bebe Toma o beque, toma o beque Sempre existe, mas não quer fazer Sempre existe, mas não quer fazer Lá vai fogo Fogo, 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 Fogo Fogo, Fogo, Fogo Fogo, Fogo, Fogo Fogo, Fogo, Fogo